Nós estamos aqui no bairro Jardim de Alá, estamos em uma galeria onde existem diversos comércios. Acontece que na madrugada de terça-feira, nas primeiras horas de terça-feira, os proprietários desse pet shop acabaram sendo surpreendidos por uma ação criminosa. Próximo de meio-dia e a placa ainda é essa, fechada. Isso porque foi por essa porta que dois criminosos acabaram entrando aqui. A situação aconteceu por volta das quatro da madrugada. Nessas imagens que você vê agora do circuito interno de segurança, são imagens curtas, mas observe como eles conseguiram entrar pela porta principal, que é essa porta aqui, uma porta de vidro, sem danificar ela. Eles não quebraram a porta. Na realidade, de alguma forma, eles conseguiram abrir ela simplesmente pelo trinco, utilizando essa chave de fenda aqui, que eles deixaram caída aqui. Os proprietários foram avisados aqui por um segurança que fazia a ronda da área e a Gabriele, que é uma das proprietárias aqui. E, Gabriele, vem mais para cá um pouco, mas realmente vocês foram surpreendidos. Nas primeiras horas da manhã, recebeu uma ligação em que a loja havia sido furtada. Sim, a gente nunca passou por isso aqui, levando em consideração que é um local bem movimentado, um local sem uma probabilidade muito grande de perigo. Então, a gente nunca imagina ser acordado às quatro e meia da manhã dessa forma. E aqui no local é uma galeria, e até como você falou, é uma galeria extremamente movimentada, de muitas lojas, mas isso não atrapalhou nem um pouco. Na realidade, com essa vez agora na sua loja, é a terceira vez que tentam furtar lojas aqui. Infelizmente, infelizmente. Aqui passa muito pouco viaturas, quase nunca a gente vê policiais nessa região. Então, a gente sempre levou em consideração que aqui era uma área segura. Mas, infelizmente, já tivemos outras situações. Claro, pessoas diferentes, mas essa foi a pior. E aqui, Gabriele, aqui existe até uma sala que está extremamente bagunçada, que eles bagunçaram tudo, destruíram muita coisa. Qual foi o prejuízo de vocês? O que eles levaram? O que eles danificaram? Nosso prejuízo já passa a mais de 10 mil reais. Eles levaram um ar-condicionado, levaram o nosso maquinário do pet shop, levaram produtos, levaram máquina de tosa, levaram o nosso modem, nossa máquina de cartão. Eu acho que até o momento é o que a gente conseguiu listar, né? Levaram até as câmeras de segurança. Até as câmeras de segurança. Nessa imagem que você está vendo, você está vendo só esse cabo pendurado aí. Talvez, achando eles que levando as câmeras de segurança iriam dar fim nas imagens, mas até as câmeras, os aparelhos foram levados. Gabriele, agora, com a situação que começa, vocês já procuraram a polícia. Claro, até é importante a gente relembrar isso. O delegado Marcos Cabral, o delegado aqui da regional do Tocumã, estava aqui para fazer aqui uma primeira vistoria no local, e ele até informou que solicitaria uma perícia por aqui, até porque pelos vidros existem muitas marcas aqui de mãos, mas agora, Gabriele, é tentar se recuperar de um prejuízo como esse, que a gente sabe que hoje é um trabalho muito suado, e pedir mais policiamento por aqui. Com certeza. Porque essa é uma área de comércio. Já é tão difícil hoje. A gente está empreendendo, está gerando trabalhos, e aí ainda ocorre o que ocorre. A gente só quer um pouco mais de atenção com relação à nossa segurança. Porque, da mesma forma que aconteceu sem ninguém presente, pode acontecer em algum momento com pessoas no local. E a gente frisa isso. Nós não estamos falando de uma área sem movimento, nós não estamos falando de uma área afastada. Estamos falando de uma rua das principais aqui do bairro Jardim de Alá, sempre com muitos carros, seja dia, seja noite, porque existe uma galeria de restaurantes ao lado, e ainda assim não inibe as ações criminosas. Próximo até, para você ter uma ideia, do viaduto que está sendo construído pela Prefeitura de Rio Branco, aqui na Dias Martins. É bem próximo, essa rua bem próxima onde existem essas galerias por aqui. Mais uma vez, a gente vem e mostra as situações que até os comerciantes passam diariamente. Com imagens de Maits Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.